E aí, pessoal, eu trouxe pra vocês hoje, assim, olha, uma montagem, né, de brigadeiro supimpa. A gente vai usar, gente, esses alfabetos aqui, né, que são os editores de alfabeto. Eu fiz um coelhinho aqui, umas patinhas, pessoal, só pra gente tá gravando esse vídeo, bater voto, né. Fiz com o que eu tinha em casa, eu pintei eles com um pozinho da Fabi e deu certo, gente, deu certo aqui. E, então, eu vou fazer esse letreiro aqui, gente, alfabeto, pra mim poder bater umas fotinhos depois, pra mim fazer minha propaganda, né, aí. E você também, se quiser, gente, se quiser adquirir esse letreiro, pessoal, é da Fast Plastic e eu vou deixar, gente, o link na descrição, tá. Você vai entrar no site da Embalaic e vai ganhar um desconto de 5% com o meu cupom de desconto, tá. Pessoal, olha o que eu fiz, gente, ó, coloquei esse, é, esse encaixe aqui, né, ó, encaixei aqui, vou começar aqui pelo F, né, deixa eu só ver aqui, que eu bati aqui. Ó, feliz Páscoa, né, então, ó, gente, eu fiz brigadeiros de 15 gramas, tá, olha, ele é super fácil, porque ele é grande, gente, olha que bacana, né. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo F, né, ó, é só você encaixar ali dentro, né, modelou aqui, ó, aí você só abaixar aqui pra tirar, né. Agora aqui, também, a gente coloca aqui o E, né, encaixa aqui, ó, encaixa e é só colocar ali, ó, gente, ó, segura, né, abaixa aqui pra modelar, faz uma forcinha pra modelar e é só tirar aqui, ó, gente, ó, super fácil, não é, gente, ó. Agora o L, a gente faz a mesma coisa, gente, ó, coloca aqui, são brigadeiros de 15 gramas, tá, gente, fica mais fácil, se quiser fazer maiorzinho também não tem problema, tá, mas ele já fica bem grandinho assim, né, pessoal, fica até o final do vídeo que eu vou ensinar outra técnica pra vocês neste vídeo mesmo, tá, uma técnica pra colorir a letrinha, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, gente, eu vou fazer tudo aqui e já volto ensinando a técnica pra colorir a letrinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, pra colorir o letreiro, eu vou tá usando, gente, esses dois pozinhos aqui da FAB. O verde, é o verde menta, né, ele é bem verdinho e o laranja, tá, se quiser usar outra cor pode usar, tá, um verde mais claro, digo, né, um rosa também, também eu tô usando verde e laranja que é de Páscoa mesmo, tá, é da FAB. Olha que legal que ficou, gente, olha, lindo, lindo fazer uma caixinha, né, colocar numa caixinha aí, fica lindo, né. Eu vou colocar um pouquinho do pó aqui, gente, ele caiu muito, mas eu vou tirar aqui um pouquinho. E eu vou tá colocando, gente, é álcool de cereais, tá, ó, gente, tirei um pouquinho daquele pó, aí você coloca um pouquinho de álcool de cereais, né, e eu vou pegar um pincel, gente, ó, pegar um pincel pequeno, né, que dê aí certinho pra pintar. Vou mexer aqui, aí você vai colocando, se você ver que não deu, coloca um pouquinho mais de pó, né, pra ele ter que ficar bem grossinho, gente, ó, não pode ficar muito fininho, porque senão ele fica aguadinho, tá, ó. Fiz o teste aqui, ó, ó, engrossona, hein, agora eu vou pintar as letrinhas, eu vou fazer aqui, vou começar aqui pelo F, tá, ó, gente, você vai pintar só a letrinha, tá, Por isso que ele tem que tá bem grossinho, pra ele não escorrer, tá, escorrer assim, na hora de pintar a letrinha. Olha que legal, eu vou intercalar, pessoal, tá, ó. E eu vou fazer isso tudo com as letrinhas e vou pintar com o verde também, olha que legal que fica. Ó, gente, agora a gente faz isso com o verde, né, olha que fortinho que ele ficou, ó, agora a gente vai pintar com o verdinho. Esse verdimento é bem forte, né, ó, a gente vai pintando, né, intercalando que vai ficar lindo. No final do vídeo, vou montar uma caixinha. Gente, olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais bacana, gente, eu amei, amei, estou apaixonada, gente, por esse alfabeto, tá, por essas letrinhas. Nós vamos fazer aí muita coisa legal agora na Páscoa, né, e tem todas as letrinhas, gente, tá, tem ponto de interrogação, exclamação, tem todas as letrinhas do alfabeto, tá, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Embalag, se você quiser comprar, tá. Pessoal, se você gostou, dá o teu like, teu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber a notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá. Beijo, tchau.